Fala galerinha, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerd de Android E no vídeo de hoje, a gente vai dar uma dica aí pra vocês de como passar arquivo do seu Moto G8 para o pendrive, ok galera? Então, vamos lá para o procedimento Galera, a primeira coisa que vocês devem ter em mão é um cabo OTG, ok? E o pendrive Esse cabo OTG galera, é muito simples, ele custa aí cerca de 10 a 15 reais Você encontra em qualquer loja aí de utensílios de tecnologia, certo? E aí galera, você pede o tipo C, certo? De acordo com a entrada do seu smartphone Nosso caso é tipo C, então a gente pediu tipo C Aí você tendo aqui o cabo OTG e o pendrive, você vai fazer a conexão, certo? Certo? Vai conectar, pronto Aí você vai vir, vai colocar aqui ó Na entrada do seu Moto G8, certo? Vou afastar aqui Vou colocar Vou colocar aqui na entrada do Moto G8, ó Vou ver, lá vai Conectei aqui galera, ó Vamos ver o que ele vai aparecer Vou até afastar aqui um pouco a câmera para vocês verem melhor Deixa eu ajeitar aqui Ó, você baixa a barrazinha aqui galera E aqui vai ter a opção, ó O drive USB, certo? Para transferir fotos e vídeos Aí você vai fazer o seguinte Você vai vir no seu Files Go, ok? Tá vendo esse aplicativo aqui? Esse é o gerenciador de arquivos nativo aí do seu Moto G8 Você vem nele, dá um clique Ele vai abrir aqui a interface, ó É essa, ok? E aqui você vai ter o seu armazenamento interno E aqui o Mas Storage, beleza galera? O inglês aí não tá muito bom Mas esse aqui é o seu pendrive, ok? Você pode dar um clique, ó Aqui vai ter todas as pastas aí do seu pendrive, certo? Aqui tem umas fotos também, ó Ok? Aí se você quiser passar Perdão galera Se você quiser passar alguma foto aqui do pendrive para lá Você só vai selecionar, ó Exemplo Selecionei essa E essa Aí você vem aqui nos três pontinhos Você vai dar um clique E vai clicar aqui, ó Copiar, para E aí você vai escolher, ó Armazenamento interno ou pendrive No caso a gente quer enviar para o armazenamento interno Você dá um clique E aqui vai perguntar qual a pasta que você quer escolher A gente vai mandar aqui para o DCIM Certo? Que é onde tem a câmera e os screen records Aí copiar aqui Olha aí, ó Dois arquivos foram copiados Agora a gente vai voltar Vendo o armazenamento interno Para dar uma olhada lá, ó DCIM A pasta que a gente colocou E olha aí, ó Já estão aqui, ó As duas imagens que a gente copiou, certo? Do pendrive para o seu Moto G8 E se você quiser copiar alguma coisa aqui do seu Moto G8 para o pendrive É muito simples Você vem no armazenamento interno Você procura qualquer coisa que você quer Nosso caso a gente vai vir no DCIM Vai vir em câmera E vamos copiar alguma foto aqui, galera Essa aqui, ó Você vai selecionar Vai vir de novo Três pontinhos Vem aqui nos três pontinhos E copiar Para De novo Vai perguntar Para onde é Dessa vez a gente vai mandar aqui, ó Para o pendrive Vai perguntar com a pasta A gente vai deixar solto Só copiar E olha aí, ó O arquivo foi copiado Vamos lá conferir Vamos clicar aqui de novo No pendrive, ó Vamos lá embaixo Olha aqui Está aqui a nossa imagem, galera Certo? Muito fácil Simples e rápido Aí como você transferir Qualquer arquivo aí Do seu Moto G8 Para o pendrive Ou vice-versa Ok, galera? Então Esse era o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Se você gostou Curte, compartilhe Se inscreve no canal Para dar aquela força E valeu Fui!